O nosso setor aqui é chamado de multifuncional, ele recebe crianças a partir dos 4 anos de idade que não atingiram a marcha independente. Nosso público aqui é formado por usuários com deficiência múltipla e os atendimentos são realizados pelo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonodiolo e também eles recebem o atendimento do serviço da psicologia.